Trazer crianças ao teatro e mostrar novas opções de entretenimento é o atrativo do grupo que se apresenta esta semana em Três Lagoas, proporcionando aos pequenos uma opção diferente com a peça Chuvisco, Chuva, Chuvarada. Uma temporada de um espetáculo infantil, um espetáculo teatral, que tem o grande objetivo de trazer realmente as crianças para o ambiente de teatro, para que ela se capacite aqui e saiba que realmente temos outros atrativos em Três Lagoas, no município, que pode oferecer uma cultura diferenciada e o teatro traz isso. O grande objetivo da temporada da peça teatral aqui em Três Lagoas é fortalecer a formação de plateia. Além de potencializar público para Três Lagoas, para esse tipo de atrativo, a gente vê também como potencial de novos fazedores de teatro para o município. A criança que vê o teatro logo cedo, ela com certeza vai saber que é possível também ela poder desenvolver um atrativo teatral, até trabalhar o teatro na própria escola dela, seja pedindo para o professor ou até buscando os cursos que existem na cidade. Karina aproveitou a oportunidade para levar a criançada ao teatro e ressaltou a importância de eventos como este para o enriquecimento cultural dos pequeninos. Eu acho super importante que os pais tragam a sua criança para ver o teatro, porque o teatro hoje é cultura, é vida, tanto para a criança como para o adulto. Então, quando você vem criança, você aprende a importância e os valores que essa peça tem para transmitir.